Bem, eu não poderia deixar de fazer alguns comentários sobre uma notícia que pegou muita repercussão no Brasil nas últimas semanas, que foram notícias referentes à apologia ao nazismo. Primeiro aconteceu em um podcast, inclusive com a presença de um deputado federal, em seguida, alguns dias depois, em um comentário, um comentarista político fez um gesto, também considerado nazista, e foi demitido de uma rede de rádio e também agora de televisão. Há pelo menos uns oito anos eu estudo história europeia, sobretudo história europeia contemporânea, que digamos aí, Primeira Guerra, Entreguerra, Segunda Guerra, e aí esse pós-guerra, que é a reconstrução dessa Europa que nós vemos agora, e que, consequentemente, eu tenho algum grau de leitura porque falar de nazismo sempre é um dos temas prioritários a se entender para se compreender como se organizam hoje os arranjos sociais, enfim, políticos, dentro lá, sobretudo do projeto da União Europeia. Veja, e toda vez que surge algum comentário, alguma defesa, alguma apologia ao nazismo, sempre causa muita perplexidade na sociedade, porque tratou-se de um regime que realmente deixou o mundo assustado lá no final da guerra, quando se verificou e se constatou as atrocidades e o genocídio em massa, em nível industrial, que foi feito pelo nazismo alemão, comandado aí pelo Adolf Hitler. Portanto, aqui no meu comentário, que eu estou intitulando de O tolo debate e a absurda defesa do nazismo em terras tupiniquins, eu queria começar justamente por esse primeiro aspecto. Ou seja, o nazismo, como foi comentado, defendido, ou por vezes algum gesto, algum símbolo, alguma coisa desse nazismo alemão e reproduzido em pleno século XXI, como se fosse algo muito natural, ele está se referindo, sim, ao nazismo alemão, a um nazismo que tem local e tem um período histórico em que ele aconteceu. Ainda que alguns historiadores digam que o nazismo é um fenômeno que também pode ser verificado em outras partes. Mas o nazismo, que, digamos, foi comentado lá no podcast, ou o gesto que foi feito pelo suposto comentarista político, são coisas que se referem ao nazismo alemão. E aí o nazismo alemão não tem nada a ver com o Brasil. O nazismo alemão tem a ver com um momento histórico, entre guerras, segunda guerra, tem a ver com um projeto comandado pelo Adolf Hitler, no entanto que ele tem um livro que é o Manual do Seu Regime, que é o Minha Luta, tem um modelo de funcionamento totalmente documentado pela história com características próprias, e que, portanto, quando a gente fala de nazismo, por exemplo, no podcast foi defendido o retorno do partido nazista, ou um símbolo nazista, ou, enfim, uma saudação nazista, está se referindo, portanto, ao nazismo alemão. E aí a minha primeira pergunta é o que isso tem a ver com o Brasil? Por que um brasileiro, que está fazendo um papel de um assimilacionista, sem o mínimo de razão, porque nenhum deles, se fosse lá ser verificado pelo regime nazista, não seriam aceitos, porque não preenchem os padrões da pureza ariana que era necessário? Então, a defesa desse, ou o mínimo, ou o debate nazista no Brasil, ele só tem uma função se for histórica, ou se for de comparação do que um regime autoritário faz. E aí, cara, ó, vamos comparar o regime nazista, algumas ações do regime nazista, com o que aconteceu com a ditadura brasileira. Eu acho que isso, sem nenhum problema, ou numa discussão acadêmica. Agora, trazer isso para o seio da sociedade, como se debater argumentos nazistas, gestos nazistas, opiniões nazistas, fosse uma coisa natural, ela não é. A gente tem problemas muito mais concretos no Brasil, e que dizem muito mais respeito à nossa realidade, como, por exemplo, a discriminação da população negra, e da população que tem uma identidade visual mesmo, de aparência, com os africanos, e que são aqui, desde que os portugueses chegaram, destruídos, dizimados e massacrados. Então, o nosso debate está na ordem do nosso dia, tanto do debate político como do debate social, a discussão do que acontece com as populações africanas, e com o que aconteceu com as populações africanas, o genocídio que foi com as populações africanas, e as heranças da escravidão é um tema que condiz com a nossa realidade nacional. Agora, o nazismo, enfim, é no mínimo ver brasileiros que querem ter atitudes assimilacionistas, querem se igualar a um regime, do qual, mais uma vez, se Hitler tivesse vivo, não os aceitaria, porque eles não preenchem os requisitos deste regime, sobretudo os requisitos de pertencer e de ter uma aparência física ligada a uma raça específica, que era a raça que era a raça considerada pura para o regime nazista. Então, eu acho que a primeira questão é essa. E a segunda questão que causou perplexidade foi, por exemplo, a defesa de um partido nazista. Então, veja, assim como hoje a gente sabe que alguma empresa na zona rural pode ter um trabalhador em que ele trate como um escravo, e, portanto, ele tem ali um trabalhador que está muito igualado ao que seria um trabalho escravo, análogo a um trabalho escravo, consequentemente, esse cara faz isso de maneira clandestina. Por quê? Porque a escravidão institucionalizada, ela não existe, ela não pode existir mais, e ela é execrável até do ponto de vista histórico. E, do mesmo jeito, ou seja, você não pode defender um partido nazista, e veja, na Alemanha não se pode, mas, de maneira clandestina, existe sim na Alemanha grupos neonazistas. Esses grupos neonazistas, inclusive, sobretudo lá, eu me lembro de ter presenciado um noticiário quando estava na Europa, fazendo o meu pós-doutorado, em que você tinha a polícia alemã protegendo neonazistas, que eram contrários a Angela Merkel aceitarem migrantes, mas todas essas ações, elas eram feitas sem bandeira nazista, sem a suástica nazista, sem símbolos nazistas. Mas a polícia sabiam que eram neonazistas. Mas eram neonazistas que conduziam grupos cantestinos. Então, é claro que qualquer um pode ser nazista. Você faz uma reunião no subsolo da sua casa, você vira um nazista, sem nenhum problema. Isso aí não tem como nenhum governo, nenhuma autoridade ter controle sobre a vida privada e a vida individual. Agora, o que não pode, assim como não pode na Alemanha, que é o que eles levam de aprendizado do ponto de vista histórico, inclusive a minha sensação sempre, quando você conversa com pessoas do campo político, do campo diplomático da Alemanha, é que o nazismo é um peso histórico que os alemães carregam e que, assim, todos têm uma conduta de consternação, a maioria, enfim, de constrangimento por ser um período histórico lamentável que aconteceu lá no país deles e não tem como não dizer que quando falamos de nazismo falamos de Alemanha, consequentemente, lá também não pode a defesa de um partido nazismo, partido nazista, assim como foi defendido aqui, porque você não pode aceitar a institucionalização da defesa de um conjunto de valores que é, no mínimo, assustador, para ficar aqui numa palavra educada. Então, assim como hoje a escravidão não está institucionalizada mais, mas a gente sabe que tem pessoas ou empresas que tratam seus trabalhadores como escravos em condições similares à de escravidão, do mesmo jeito, a gente sabe que existem pessoas que defendem o nazismo, existem grupos neonazistas extremamente organizados na Alemanha, extremamente organizados nos Estados Unidos, mas esses grupos, eles não podem adquirir institucionalidade. Eles podem ser clandestinos e paciência, infelizmente, grupos clandestinos podem existir, mas transformar isso em uma instituição com a chancela do Estado de que elas devem existir, isso não pode existir. Então, eu acho que essas são as diferenças que eu não vi pontuado em nenhum debate que foi feito, que é o debate de, primeiro, debater nazismo no Brasil, não igual eu posso estudar nazismo, do ponto de vista histórico, mas eu não quero falar de nazismo porque eu tenho outros assuntos discriminatórios no Brasil que são muito mais relevantes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ao falar de nazismo, nós não podemos aceitar falar de nazismo, assim como não se aceita na Alemanha e em nenhum outro país minimamente decente, a institucionalização de uma organização que vai pregar a defesa de uma série de valores, entre eles valores da morte, como, por exemplo, a perseguição de minorias é um valor do nazismo. E o nazismo lá, alemão, perseguiu não só judeus, mas perseguiu uma série de minorias. Enfim, isso está documentado, inclusive, em bons documentários que mostram, inclusive, por exemplo, como a IBM ajudou a catalogar e a organizar essa grande quantidade é de trabalhadores forçados, enfim, de prisioneiros de guerra que se verificou lá na Alemanha nazista, na Alemanha de Adolf Hitler. Então, assim, os meus comentários são esses. Então, assim, não é um debate de primeira ordem no Brasil e não pode realmente se admitir institucionalidade. Eu acho que esse, inclusive, foi o erro lá, ou a falta de leitura, de conhecimento, lá quando, no podcast, tanto o apresentador lá como o deputado federal, se esqueceram de que, assim, claro, em casa, por exemplo, na minha casa, eu posso ser nazista, eu posso ser racista, eu posso ser qualquer coisa. Agora, a gente não pode defender a estruturação de uma instituição que seja uma instituição nazista ou racista, ou que defenda valores que vão contra, hoje, o mínimo, do mínimo, do mínimo do que nós consideramos, hoje, como direitos humanos. Então, a gente vive, hoje, em uma sociedade, em um período histórico considerado minimamente civilizado e, consequentemente, esse tipo de defesa é, no mínimo, absurdo e, portanto, a gente precisa compreender. E, claro, e como é que você vai combater, que é o que eu vejo muito quando a gente, por exemplo, fala de União Europeia, como é que a gente combate esses grupos candestinos, então, ah, eu sou um nazista, mas eu sou escondido. A gente vai combater com educação, porque não pode se admitir que, enfim, digamos, uma parcela considerável da sociedade defenda, por exemplo, que exista uma raça pura ou que exista ou que defenda, digamos, o extermínio ou a expulsão de uma determinada etnia de um país. Então, isso é execrável, é inadmissível hoje e, consequentemente, é um assunto que gera polêmica por todas as naturezas. Na verdade, essa é apenas a minha contribuição do meu debate, o que me chama a atenção a partir das minhas leituras e o que me deixa, assim, perplexo é com esses noticiários que surgem no Brasil e, portanto, numa terra tupiniquim que a gente não tem qualquer aproximação histórica, a não ser os alemães que migraram para o Brasil, mas a gente, nós como brasileiros originais, nós não temos nenhuma conexão com esse tipo, com esse evento histórico do nazismo, ainda que questões autoritárias, regimes autoritários, sejam também um desenho da natureza dos latino-americanos. É isso, agradeço aí, um abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí